Não, não, não. Não, melhor não mentir, melhor não mentir ou não? Mais conhecido como Leozinho Oliveira. Sou integrante do grupo Samba de Cosme, sou surdista e percussionista. Mas um dos momentos mais marcantes pra mim foi quando toquei com o Alexandre Pires no Allianz Parque. Acho que esse foi um dos momentos mais importantes. Tudo começou, eu tinha nove anos. Conhecia já o Guilherme de um tempo, rolava um pagode aqui na minha cidade. E consequentemente a gente conheceu o Marcelo, a gente se uniu e aconteceu o Samba de Cosme. Ah, aí tem nome, hein? Aí tem bastante. Primeiro o Gordinho, não tem o que fazer. Tem o Tuta, tocava com o Péricles. Tem o Flávio, humildinho. Tem o Renato Dornelas também, que é do Pedindo Bis. Esses são os que eu mais me espelho. O maior desafio, eu acho que foi a pandemia. A gente teve que ficar muito tempo parado, sem trabalho, ficar em casa e manter a cabeça no lugar. Eu acho que esse foi o maior desafio. E a música na minha vida sempre foi essencial, sempre teve. Minha família sempre foi junto com música, sempre teve pagode em casa, sempre teve instrumento em casa. Então eu acho que isso foi de família mesmo e eu já peguei gosto e quis seguir a vida e peguei um amor incrível pela música, pelo samba, pela percussão. Não tenho outra opção, acho que a música é minha única opção e eu vou seguir nela até o final. Meu pai, minha mãe e minha filha. Isso é essencial na minha carreira. Isso não posso deixar eles para trás nunca e eles me ajudam a seguir em frente. Eu acho que ultimamente está mais fácil sim. Tem mais conteúdo, tem internet, você pode buscar mais. Acho que antigamente não tinha tanto isso. Porque a nova geração acho que não tem algo assim para falar que a gente está pecando. A gente está inovando, não pode esquecer o que já fizeram, que é muito importante. Mas eu acho que a gente só tem a evoluir e ajudar. O profissionista tem que ser um multi-instrumentista, tocar mais de dois ou três instrumentos. Eu acho que os prós é que se você estudar você vai ser um cara muito foda. E o contra é que se você não estudar você vai ficando para trás e aí vai vindo gente mais nova, vai te passando. Então acho que você sempre está estudando, sempre está inovando. É, vou ter que escrever no vídeo assim. Isso porque o garoto tem 19 anos, ele está falando que vai vir gente mais nova. Meu Deus, que medo. Já tem. Eu acho que o ponto chave de eu ter chegado até aqui foi por conta da minha família, que sempre deixou minha cabeça tranquila. Por conta do samba de Cosme também, que não posso deixar isso para trás. do Guilherme, do Marcelo, da Larissa. Acho que esse conjunto fez com que eu chegasse até aqui hoje. Seria mais um menino da favela atrás de um grande sonho. Mas e agora é o próximo. O que é isso?